Golpes são coisas comuns no dia a dia. Sejam sequestros falsos pelo telefone ou links suspeitos no e-mail, todos nós estamos suscetíveis a uma forma ou outra de cair no conto de alguém. Mas no começo do século XIX, um homem tentou testar até onde uma mentira poderia ir. E nessa busca pelo limite, ele acabou virando um dos maiores golpistas da história da humanidade. Essa é a história de Gregor McGregor, o príncipe de Poirier. Deixe um like nesse vídeo para nos ajudar no algoritmo e se inscreva. Nascido em 24 de dezembro de 1786 em Stirlingshire, Gregor McGregor nasce para um oficial do exército inglês do lado católico do clã McGregor. Ele tem uma vida confortável para um burguês menor escocês e entra no exército bem a tempo para participar das grandes guerras napoleônicas de 1803. Gregor usa o dinheiro da sua família para pular as patentes de cabo e soldado e compra a posição de alféries no 57º Regimento de Infantaria do exército inglês. O regimento foi mandado para defender a ilha de Guernsey, onde um ataque francês provavelmente viria. Ou pelo menos suspeitavam que o ataque viria. Mas foi lá que Gregor acabou vivendo o sonho de todo rapaz daquela época. Uma moça de uma família incrivelmente rica caiu no papinho dele. E ele se apaixonou pelo dinheiro da família dela. E assim, Gregor McGregor e Maria Bowater se casaram. E a escolha de um escocês católico e pobre com certeza não agradou ninguém do lado da família da noiva. Gregor é estacionado então em Gibraltar para dar suporte para os espanhóis e portugueses nas guerras peninsulares contra Napoleão. E aproveita o dote que veio com a esposa para comprar o cargo de capitão do exército. Em 1805, o 57º Batalhão de Infantaria é incorporado no exército português para a famosa defesa de Portugal do Duque Wellington. Gregor acabou brigando com o oficial e a briga foi saindo do controle e Gregor pediu transferência, que foi imediatamente concedida. Ele entrou para o 8º Batalhão de Linha do Exército Português como um major. E dali, ele inventou que foi nomeado cavaleiro em Portugal. E depois de cair para cima, ele pede dispensa do exército e se aposenta da vida de soldado de sua majestade. Logo depois de sua aposentadoria, o 57º viraria um esquadrão lendário conhecido como os Die Hards da Batalha de Albuera. E de repente, esse batalhão ficou bem conhecido na Inglaterra. Mas se você acha que o fato de Gregor não estar mais lutando no batalhão impediu ele de se vangloriar do seu vital papel nas batalhas mais importantes da época, você ainda não viu nada. Gregor passou a falar que estava no meio da ação e que só voltou porque tinha sido nomeado chefe do clã McGregor. O que também é uma mentira. E quando ninguém se importou de checar se era mentira ou não, ele descobriu uma coisa terrível. Uma coisa que todos nós aprendemos durante entrevistas de emprego. Se você for confiante o suficiente no que está falando, as pessoas acreditam em qualquer mentira. Em dezembro de 1811, Gregor chorou bastante por ter perdido as coisas que ele mais amava no mundo. O acesso ao dinheiro dos Bowater e a alta sociedade. Isso porque a mulher dele morreu, mas é um detalhe. Ele só conhecia a vida militar. Voltar para Escócia seria muito tedioso e voltar para o exército seria humilhante. E é em 1812 que Gregor ouve falar das guerras de independência na América Espanhola. E ele parte em busca de oportunidades para ficar rico novamente. Com ainda mais títulos e prestígio para esbanjar na alta sociedade inglesa. Gregor aparece em Caracas 14 dias depois do grande terremoto de 1812. Um episódio traumático na história venezuelana. E rapidamente foi reconhecido pelos seus títulos inventados de nobreza e honra por ninguém menos que o idealizador da independência latina Francisco de Miranda. Que, acreditando nas mentiras, dá para ele um cargo de coronel de um batalhão de cavalaria. Num exército republicano que estava desmoronando rápido contra as forças espanholas. Os revolucionários tiveram que recuar e abandonar a primeira república venezuelana quando os espanhóis tomaram Porto Cabelo. E Francisco de Miranda é preso pelas forças reais. Lutando pelos venezuelanos, Gregor se sai bem. Ele realmente tinha um pulso bom para decisões militares e sua aparente competência e habilidade com as palavras acabaram por encantar uma outra jovem rica. Gregor se casa em 10 de julho de 1812 com Dona Josefa Antônia. Ninguém menos que uma prima do próprio Simón Bolívar. Bolívar tinha se tornado de facto o líder do movimento revolucionário latino-americano com a prisão de Miranda. E ele passaria bastante tempo planejando sua nova invasão venezuelana. Mas Gregor, inquieto como sempre, ofereceu seus serviços ao generalíssimo Narinho e sua revolta em Nova Granada. Só de mencionar que Miranda tinha contratado ele pessoalmente, já garantiu 1.200 homens ao seu comando. Homens esses que rapidamente cansaram de ouvir o escocês cheio de mentiras e mil histórias. E em uma carta para um amigo, um oficial reclama que A situação sobre Narinho se deteriorou contra as forças espanholas no fim do ano de 1815. Tendo perdido a guerra também na Colômbia, os sitiados revolucionários em Cartagena Usam os navios disponíveis para furar o bloqueio da marinha espanhola e escapar do cerco. Deixando de vez a Colômbia e assinando a declaração de óbito de Nova Granada. Gregor se junta a Bolívar novamente. E os revolucionários partem dessa vez para o leste da Venezuela. O plano era montar um quartel-general em meio ao pântano Para avançar de uma vez com a ajuda dos nativos na região. Mas a invasão rapidamente dá errado. E Gregor é abandonado e se vê obrigado a se esconder no pântano E usar suas tropas de nativos americanos com arcos e flechas Para provocar parte do exército espanhol a entrar no pântano. E assim, emboscar eles. E repetindo esse ciclo de Atrai eles Esmaga com os nativos no pântano Gregor consegue uma retirada milagrosa dos pântanos Para retornar às forças revolucionárias de Bolívar Que pessoalmente o parabeniza E assim, ele ganha o título de Xenofonte das Américas E a medalha de Libertador da América No fim, Gregor realmente conseguiu o dinheiro e a glória que ele queria na América. E esse foi o ápice da fama, adoração e honestidade de Gregor McGregor No panteão dos heróis latino-americanos Com muitos fãs e vários amigos na Terceira República Venezuelana Com o objetivo de lutar contra os espanhóis e estabelecer o seu domínio Gregor McGregor Viaja para os Estados Unidos Em busca de homens e dinheiro Pra que ele queria essas coisas? Bem, tava na moda enriquecer fazendo países naquela época na América Latina E Gregor McGregor certamente não queria ficar de fora Ele promete para os soldados e investidores que Uma vez conquistada a Flórida Ele teria vastas terras Que seriam distribuídas para os acionistas e soldados Acres e acres de terras cultiváveis Prontas para transformar eles em homens ricos Milionários Então, 200 mercenários se juntam à causa de Gregor E ele levanta 160 mil dólares Vendendo escrituras de terras Que ele nem sabia se seriam dele Ele parte para a mal guarnecida região da Flórida E toma de imediato uma fortaleza espanhola Que, vendo americanos no horizonte Se renderam imediatamente E ao invés de se preparar para um contra-ataque espanhol Gregor simplesmente tentou fundar o seu país Fazendo sua própria moeda E taxando o povo da região E torrando todo o dinheiro e tempo dele Se embebedando com os soldados Gregor começou a notar que ninguém levava realmente a sério O papo dele de novo país E ele decidiu que Talvez aquele não seja O momento da República de Amélia Vira a existência E em uma noite Ele simplesmente pegou o navio E abandonou seus homens na fortaleza Que dias depois Foi retomada pelos espanhóis Gregor não era de desistir facilmente Ele usou a fama de herói venezuelano Para contratar novos mercenários E basicamente Repete a República da Amélia Mas dessa vez Na cidade de Porto Belo No Panamá Mas Gregor não aprendeu nada Com a última vez que tomou um forte Porque de novo Ele ficou festejando E não se preocupou com as defesas E quando os espanhóis chegaram Gregor escapou por pouco Fugindo pela janela do quarto Enquanto seus homens Eram sitiados na cidade Mas a vida dele Só entra no modo De democói os trapalhões de vez Quando ele decide Libertar a Colômbia inteira Dos espanhóis Ele vai até Rio de la Racha Junto com o Tenente Coronel Norcote Que desembarca seus homens na praia E aguarda A chegada dos homens de McGregor Para uma tomada da fortaleza Na calada da noite McGregor Simplesmente não aparece E Norcote é forçado A lutar com poucos homens Contra inúmeros espanhóis Norcote milagrosamente vence E asteia a bandeira Como sinal de que Gregor Poderia desembarcar E ajudar Norcote Mas Gregor Pensa que Norcote Morreu na praia E agora Imagina que os espanhóis Estão usando algum tipo De truque sujo Com a bandeira dele Para pegar ele Numa armadilha Gregor Então espera Um dia inteiro Para ajudar Norcote Que então Pega uma balsa E vai pessoalmente Até o navio de McGregor E explica para ele O que está acontecendo Quando ele desembarcou Seus homens O xingaram E cuspiram nele E no maior estilo Gregor McGregor Ele fez um pronunciamento Se declarando Sua majestade Inca De Nova Granada E a fonte primária Descreve o pronunciamento Como Uma aberração Do intelecto humano E aí Rio de la Racha Seguiu O roteiro padrão McGregor Todo mundo ficou bêbado Ninguém se preocupou Com a defesa E quando McGregor Abandona seus homens E foge Com o barco O relato da época Diz O general McGregor Demonstrou Uma falta Tão surreal Das qualidades necessárias Que deveriam distinguir Um comandante De tal expedição Que o espanto Universal Prevaleceu Entre seus seguidores Por algum tempo E os abandonados Num estado catatônico Induzido pela descrença Foram mortos Pelas tropas espanholas No contra-ataque Mas se você acha Que as ações de Gregor Não tiveram consequências Para ele Você está enganadíssimo Sua família Estava na Jamaica Onde ele Tinha sido condenado Por pirataria Então Ele não podia Mais vê-los Ele era odiado Na América Espanhola E Simon Bolívar Incluiu num decreto Que ele Estava proibido De pisar Na América do Sul O homem Estava caçado Em todo lugar E teve que procurar Refúgio Em um dos lugares Mais remotos Daquela época A costa dos mosquitos Até agora Tudo que a gente viu As guerras Golpes E mentiras Nada disso É um motivo Por ele ser famoso Sim Tudo é secundário Perto do que Ele vai fazer agora Como um refugiado Gregor consegue Abrigo na costa Do mosquito Com o rei George Frederick Augustus Que era rei Apenas em nome Desse pedaço Dos domínios Da Inglaterra Um dia Gregor e seu rei Estavam bebendo E apostando E a noite Terminou com Gregor Trocando algumas Joias e bebidas Que ele tinha Por 32 quilômetros Quadrados Nas florestas E mangues Da costa dos mosquitos O que para o rei Era só um pedaço De terra inútil E inóspita Mas para Gregor Aquilo ali Varia ouro Gregor volta Para a Inglaterra Com o título De Sua Alteza Sereníssima Gregor I Príncipe Soberano Dos Estados de Poie E suas dependências E Cacique Da nação Poie Além do fato De ele ter Príncipe e Cacique No título E dizer Poie Duas vezes Ninguém achou Aquilo particularmente Estranho Gregor afinal Era o líder Dos McGregor Um veterano Dos Die Hards E um herói De Guerra Venezuelano É claro que ele tem Um país No meio da América Um homem Da alta classe inglesa Jamais mentiria Sobre esses títulos E nessa época Países na América Latina Se formavam E se destruíam E nasciam de novo E mudavam de nome Era muito difícil Saber quais existiam E quais não existiam Então Um general Formar um país Parecia perfeitamente Plausível E Gregor Usou essa plausibilidade Muito bem Ele abre escritórios Em Edinburgh Glasgow E Londres E começa Sua empresa de colonização Da nação Poie Sob o pseudônimo Nada suspeito De Thomas Strangeways Ele começa A publicar Em jornais E cartazes Sobre a terra milagrosa De Poie Que dava Três colheitas Por ano E tinha os rios Transbordando em ouro Ali Um homem podia pescar um dia E teria comida Para a semana inteira Os 20 mil habitantes Da costa Viviam em mansões Colunadas E não só Toleravam os ingleses Como amavam eles E o país Estava desesperado Por investidores Esse papinho todo Estava tão bem feito Que Gregor Virou uma estrela Da alta sociedade inglesa Sendo convidado Inclusive Para a casa Do Lorde Prefeito De Londres Em Guildhall Onde Gregor Se vendeu Como o sonho De todos os investidores Para entender O que vai acontecer Daqui pra frente A gente tem que sair Um pouco da loucura E dar um pouco De contexto da época Desde o fim Das guerras napoleônicas Que os bancos Da Inglaterra Andam numa política Monetária Expansionista Tanto para pagar Os gastos da guerra Quanto pensões militares E outros avanços Na Inglaterra Eles fraudavam A própria moeda Criando assim Mais notas E diminuindo O valor da moeda Isso significava Para os investidores Que os juros Do título público Tinha pouco retorno Em compensação Esses novos países Precisavam Precisavam de muito dinheiro Agora E ofereciam juros Muito bons Para investidores ingleses Então Os países latino-americanos Estavam usando Dinheiro inglês Para fundar Seus governos E pagar juros Altíssimos Por isso E para um investidor Inglês Jogar dinheiro Em qualquer lugar Da América Significava um retorno Bom Se o país Parecesse promissor E é por isso Que Gregor inventou O país perfeito Para os investidores De todos os níveis Da Inglaterra Desde grandes famílias E enormes fortunas Até E essa parte A mais cruel De todas Alguns fazendeiros Tentando se aposentar De uma vida De trabalho duro O golpe Não passaria Se a empresa De colonização Não tivesse Bem Colonos Então Gregor usa O fato De ser um escocês Para enganar Muitos escoceses A entrarem A bordo Dos navios Que partiam De Leith E Lancaster Para a costa Dos mosquitos Onde ele Asegurou Que teria Uma nação Amiga Uma ótima Estrutura E mais importante Nenhuma doença Tropical Hostil Aos europeus Como seria A primeira viagem Para a colonização E para incentivar A imigração De seus conterrâneos E famílias Mulheres e crianças Não pagariam Passagem Na primeira viagem Para Poie Esse foi um detalhe Cruel Se você pensar No que vai acontecer Daqui a pouco Os escoceses Chegaram A Foz do Rio Negro Em novembro De 1822 E a cena É completamente Diferente Do que eles Foram prometidos Uma floresta Com solo Infértil Cercada por Mangues E longe Da sociedade Que tinha sido Prometida Na verdade Eles não estavam Próximos De nada Os rios Não tinha ouro Na pesca Não dava peixes E na costa Não havia Esperança De uma colônia A mentira De Gregor Foi tão bem contada Que muitos Entraram Imediatamente Em negação Pensando ter sido Algum mal entendido Com o capitão Do navio E que as autoridades De Poir Iriam encontrá-los E tudo Acabaria bem Mas depois Do segundo Navio chegar A histeria Tomou conta Um navio Inglês Encontrou Os colonizadores Na praia E insistiu Que eles Viessem Para Belize Para não correr O risco De morrer De doenças Mas as pessoas Estavam tão incapazes De acreditar Na realidade Que recusaram E foi só Quando o rei Da costa Dos mosquitos Chegou Alegando Que eles Estavam invadindo O reino Dele Ilegalmente Que as pessoas Foram para Belize Porém Já era tarde demais A temporada De chuvas Já tinha chegado E a febre amarela E a malária Matavam Indiscriminadamente Os colonos Mas dois barcos Chegaram na costa E foram imediatamente Levados para Belize Cerca de um terço Das pessoas Que partiram Para Poir Sobreviveram E metade Desses Conseguiram Voltar Para a Inglaterra Gregor Foi finalmente Exposto Pelos jornais De Londres Em todos os lugares Seus golpes E a invenção De um país Foram noticiados Por meses Mas mesmo Com as provas Disponíveis Nos jornais Alguns Ficaram em negação Uma negação Tão grande Que foram aos jornais Defender a honra De Sir Gregor Afirmando Que o Capitão E seus associados E seus associados Que devem ter Errado O que Gregor Inteligentemente Jogou a seu favor Falando que o tal Do Strangeways E os seus editores Tinham mentido Para ele Sobre a terra E no meio Desse escândalo Ele foge Para Paris Olha Uma coisa louca Que foi consequência Do Gregor Fazer isso Foi que levantou A dúvida De que Talvez Os outros países Também não sejam De verdade Quem Me garante Que essa tal De Colômbia Existe E quem me garante Que ela vai me pagar Isso aí mesmo Gregor Pode muito bem Ter sido uma das causas Da bolha de 1825 Ter estourado Em 1825 E ter quebrado Vários países Da América Latina Por causa Dessa mentira Isso é uma coisa Muito louca Se você parar Para pensar Agora Você imaginaria Que depois De tudo isso E de ter perdido Todo o seu dinheiro Gregor Em algum momento Aprenderia a lição Mas se você Imaginou isso Você errou Porque ele Tentou de novo Sim Ele tentou de novo A mesma coisa Na França O mesmo papinho De Poir E ouro Para todo lado E rio cheio de peixe E quando 30 pedidos De passaporte Chegaram para um Tal de Poir No governo francês Uma investigação Chegou a Gregor Mas milagrosamente Gregor se livrou De todas as acusações Com um advogado Muito bom Aparentemente Ele deixa a França E volta a morar Na Escócia Depois da morte De sua mulher Em 1838 Ele vai para a Venezuela Mas ao invés De uma sentença De morte Como Bolívar Tinha prometido Gregor Foi saudado Por um abraço De seu subordinado Carlos Sublet Que nunca tinha ouvido Falar da República Da Amélia Nem de Porto Belo Nem de Rio de la Racha Muito menos de Poir Mas era Sim Um político Muito influente E fez questão De restituir O seu cargo Como general E restituir Seus 25 anos De pagamento E ele O oferece Uma gorda Aposentadoria Na Nova República Venezuelana Gregor viveu Tranquilamente Até 1845 Quando morre E é enterrado Com honras militares E assim Termina a história De Gregor McGregor É estimado Que suas ações Malucas Tenham resultado Diretamente Na morte De 500 pessoas Pelo menos E a grande lição Da vida dele É que A vida Ela não é justa Gregor nunca Pagou por suas Inúmeras fraudes E golpes E viveu Tranquilamente As custas Dos outros Enquanto mentia E roubava Onde podia Só para saciar O deus Que era O seu ego Inflado E ele nunca Provou Nenhum gole De justiça E isso É assustadoramente Parecido Com várias Figuras Dos dias de hoje Mas essa história Fica para outra hora Esse episódio Foi um oferecimento Do Banco de Poir Seja você também Um investidor Na legítima Empreitada Do Micro Histórias Nossos investidores Tem um bônus Aqui Ou no nosso Catarse Onde podem Escolher os próximos Vídeos E sugerir temas Além de ter O nome No nosso Board De investidores Seletos Que aparecem No final De todos os vídeos Essa foi A Micro História De hoje E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.